Atilipu 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 Si yo tuviera un palacio De ti no me olvidaría Que se eu tivesse um palácio De ti não me esqueceria Porque tu és reina, reina Mira de minha vida Porque tu és reina, reina Mãe de minha vida Achilipu, apu, apu Achilipu, apu, apu Achilipu, apu, apu Achilipu, achilipu, achilipu Achilipu, achilipu, achilipu Con esos ojos que tienes Yo nunca te olvidaría Que con esos ojos que tienes Yo nunca te olvidaría Porque tienes ojos lindos Igual que la mare mía Porque tienes ojos lindos, mami Igual que la mare mía Achilipu, apu, apu Achilipu, apu, apu Achilipu, apu, apu Achilipu Achili, 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 machili, achili Achili, 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 achili Achili, achili Que bueno, unji, que rico, achili Achili, achili, achili Mungesoso, mamite, achili Achili, achili, achili Achili, achili, achili Que bueno, unji, achili Achili, 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 achili, achili Achili, achili Achili, achili, achili Achili, achili, achili Achili, achili, achili A Chile, que bueno é aqui em California A Chile, a Chile, a Chile A Chile, a Chile, a Chile